Uou, eu acho que é assim que tem que começar esse vídeo Fala aí galera, Diego na área tudo beleza com vocês E galera, aconteceu hein Rolou aquela treta que eu sabia que iria acontecer Quando a Asuna se encontrasse com a Alice E tipo assim, foi um encontro já premeditado Porque a Alice e a Asuna se encontraram no momento Em que a Asuna tava saindo de dentro da tenda ali do querido Sério, os autores fizeram essa jogada Pra rolar assim aquela treta que a gente tanto queria Mas calma, calma Antes de eu continuar com o vídeo aqui Deixa eu pedir uma coisa a vocês Deixa o like, se inscreve no canal A sua inscrição é muito importante E vai ajudar bastante aqui no meu trabalho Vídeos novos quase todos os dias Eu tenho um trago aqui pra vocês Vou deixar aí na descrição do vídeo Minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram Me segue lá, tá certo? Lembrando galera que amanhã, domingo Oito e meia da noite vai acontecer o sorteio Desse mangá aqui do anime Soul Art Online Se você ainda não está participando do sorteio Você precisa só se inscrever aqui no canal Me seguir lá no Instagram E no vídeo que eu tô falando desse sorteio aqui Que eu vou deixar também aí na descrição do vídeo Você precisa ir lá e comentar a hashtag Eu quero ganhar Ou deixar um comentário do seu gosto Você comenta o que você quiser lá Mas eu botei ali Hashtag eu quero ganhar pra vocês ter algo Pra vocês comentar, tá certo? Não se esqueça É muito importante que você comente Porque é a partir do seu comentário Que eu vou estar fazendo o sorteio Tá certo galera? Então, sem mais enrolação Bora com esse episódio Que foi treta pura Sério cara Foi treta do começo ao fim Por causa do nosso querido E galera Esse foi um dos melhores episódios até o momento Finalmente a gente viu Essa treta gostosa Essa treta sadia Que já era pra ter tido no anime Um monte de menina querendo o Kirito E a Asuna não fica com ciúme Eu vivi pra ver a Asuna com ciúme Depois de não sei quantos anos A gente vimos a Asuna com ciúme O episódio já começa ali Com aquelas duas menininhas Que foram aprendiz do Kirito Que eu fiquei com pena dela E aprendiz ali do Eujo Que é difícil falar esse nome Mas eu acho que é o Eujo O nome dele Elas acabam levando a Asuna ali Pra poder ver o Kirito Porque era a coisa que a Asuna mais queria Depois de um tempão Sem ver ele E ela vê ele ali Naquela situação E ele reconhece ela E aí foi uma cena linda Quase escorreu aqui sangue Dos meus olhos Porque homem não pode chorar Não é o sangue ou sorra Escorreu alguma coisa Dos meus olhos aqui Porque eu fiquei muito emocionado Naquele momento Ver o Kirito ali Reagindo A Asuna E tentando falar o nome dela A gente vê ali Que ele tá tentando Falar o nome dela E depois ele vem E meio que abraça ela ali Sério Foi uma coisa muito linda E depois que a Asuna Tava saindo ali Da cabana Da cena Onde o Kirito tava Mano A Alice já chega Atacando ela Já chega com ciúme Doentio Atacando a Asuna E a Asuna vai E se revida Os ataques E as duas começam a lutar Ali numa cena épica Uma coisa gostosa Assim De se ver As duas brigando ali E o tio concorda comigo Porque ele acaba falando Que é uma honra Ver aquela situação ali Ele acaba indo ali E parando as duas Impedindo Das duas brigarem ali Porque o cara é forte Caraca O cara parou as duas Com as mãos Sério E ele acaba explicando Ali pra Alice Que tava enciumada Pra caramba Que a Asuna Tinha salvado ela ali E a Alice acaba dizendo Que a Asuna Poderia ser né Uma espinha Mas mano Tava na cara né Que aquilo era ciúme Sério Tava muito na cara Da Alice Que aquilo era ciúme E a Asuna ali Com maior ciúme Falando pra Alice Parar de chamar O meu querido Assim que ela falou O meu querido Pelo nome É tão íntimo né Porque lá no Japão Você chamar a pessoa Pelo primeiro nome Você tem uma intimidade Com a pessoa Qualquer um Que chama alguém Pelo primeiro nome Então ali Chamar pelo primeiro nome É uma coisa muito íntima né Então a gente já pode ver Ali Que a Asuna Tá bem ciumada Aí depois Do tio ali né Explicar né Que a Asuna Não era inimiga né E as duas Tretar mais um pouquinho Eu fiquei com muita pena Dessa menina né Que foi aprendiz Do Kirito Porque ela fala Que pô O Kirito Também foi o meu senpai Quer dizer Eu também queria O Kirito Só pra mim Poxa Vocês duas Tem bagagem com ele Mas eu também tenho Quer dizer Eu fiquei com muita pena Dessa menina Porque assim cara Entre a Asuna E a Liz Ela não tem chance nenhuma Não sei se o Kirito Sei lá véi Não sei se o Kirito É Dá uma doideira na cabeça dele Enfim né Eu não sei né Mas Sério Eu acho que De todos ali Ela é a última da fila Nisso se ela tiver Nessa fila né Depois elas vão ali Pra uma reunião né Com todos os cavaleiros Da íntegra E outras pessoas ali né E ela começa contando Meio que toda a verdade Até porque ela não pode Contar 100% da verdade Ela acaba contando ali É o básico ali pra eles Eles acabam entendendo Aquela situação Até o tio né Acaba entendendo Toda aquela situação né E acaba falando Que a Asuna Ela tá meio desinformada Porque o Vecta né Que é aquele cara lá Que quer comer a alma da Liz Ele já entrou no jogo ali né Com aquela conta do Deus Negro né E a Asuna fica ali Meio espantada E eles começam a explicar Toda aquela história ali Do olho né Que o olho explode Se eles começarem a ir Contra a igreja né Então a Asuna Acaba percebendo Que foi tramado Por alguém lá de fora Do mundo real né Que tem um espião No meio deles ali né E ela fica muito Preocupada com isso Até porque ela quer levar A Alice pro mundo real Porque se tirar a Alice De dentro daquele jogo ali De dentro do jogo Daquele mundo deles ali As pessoas que estão Tentando entrar dentro Daquele jogo ali Pra poder pegar a alma da Alice Elas vão parar De tentar entrar ali Parar de tentar Destruir aquele mundo Aí foi nisso Que o tio acaba explicando Que já era muito tarde Que eles já estavam Infiltrados ali dentro E uma coisa Que eu fico pensando assim Como que a Asuna Vai tirar a Alice De dentro do jogo Já que a Alice Não tem É um corpo físico Ou tem Um corpo físico E eles estão escondendo Até porque a Alice É muito importante Mas eu acho que não Porque já que a Alice É o experimento Que deu certo Porque eles precisavam Que uma daquelas Inteligentes artificiais Quebrassem a regra Pensassem por si só E a Alice Conseguiu fazer isso Quando ela lutou Contra a igreja Da Antox Enfim Ela lutou Contra a Ponte Fácil Então ela meio que Começou a pensar Por si própria E era isso Que eles queriam Mas eu fico assim Como que eles Iam tirar a Alice Daquele jogo Sei lá Desligar ela Tirar o Light Cube Enfim Tirar o cubo dela Do meio daquele negócio Sério Eu fico pensando E isso me faz Pensar mais ainda No final Dessa Desse arco Dessa saga Será que eles vão Tirar a Alice De dentro do jogo De algum jeito Então mais tardinha Depois daquela reunião A Asuna Está indo ali Para a cabana Do Kirito Para ver ele E quem está ali Esperando ela A Alice A Alice já está na porta Esperando Porque ela já sabia Que a Asuna Iria à noite Na surdina da noite E visitar o Kirito E ela acaba Vendo que não tem Outra opção A não ser liberar A entrada da Asuna Ela acaba fazendo Uma jogada Ela fala Você pode entrar Mas você vai ter Que compartilhar Informações E a Asuna Para se gabar Para mostrar Quem é que manda Acaba falando Olha Vai demorar muito A gente contar tudo Porque eu e o Kirito Já vivemos Muita coisa Aí a Alice Acaba perguntando Qual era a história Dela com o Kirito E ela acaba dizendo Que viveu Que lutou Do lado dele Durante dois anos Que namorou com ele Um ano e meio Aí mano Quebrou a Alice Sério Cara Eu fiquei com pena ali Da Alice Só de olhar para a cara dela De tristinha Pô Quer dizer Eu perdi Já namorou com ele Você já namorava com ele Quer dizer Namorou com ele ali Um ano e meio E ficou dois Dois semanas Ou melhor Vivendo junto com o Kirito E a Alice Quando ficar para trás Acaba falando Olha Eu lutei com o Kirito Uma noite inteira Pô Uma pouca coisa Mas eu convivi com ele Seis meses Aí mano Quebrou a sua E a Alice Ficou seis meses Se aproveitando Tirando uma casquinha Do Kirito Por seis meses Aí elas acabam ali Se resolvendo Para poder compartilhar Informações uma com a outra Aí quem chega A última da fila Aquela menininha Falando Ah eu arrumei um quarto dele Por dois meses Eu sei que não tenho Muita coisa para contar Comparada a vocês duas Mas eu tenho Alguma coisinha para falar Aí já chega Outra menina Aquela que foi A superior dele Ali naquela academia Que meio que treinou O Kirito ali Naquela academia E fala ali Explica a relação dela Quer dizer Juntou as quatro ali Aí a Suna olhou assim Pô Mas não tem o que fazer né Meu homem é gostoso Pra caramba O cara é um pegador Não tem o que fazer Que eu vou ter que liberar né O meu Kiritão de ter um harem Pô Ela podia liberar né Mas enfim né Ela acaba aceitando ali As outras meninas Para conversar Não para ficar com o Kirito né Para poder trocar Informações Então as quatro ali Vão para a cabana do Kirito Para começar a conversar E eles verem O Kirito dormindo Que eu já fiquei Pô Kirito Tem quatro meninas De pijaminha No seu quarto No seu cafofo E você tá aí Abraçado com a espada Do Eujio Você tá de brincadeira Comigo né Kiritão Quatro meninas De camisolinha Conversando Do ladinho da sua cama E você dormindo Abraçado Com a espada Do seu melhor amigo Caraca véi Isso que é amizade Ó Tem que aplaudir O Kiritão E o anime se encerra aí Com as quatro ali Indo trocar Informações E a gente deve ver isso Aí no próximo episódio Eu tô louco que chega Porque eu quero ver mais treta Eu acho que não vai ter mais Mas eu quero ver mais treta Porque sério galera Foi muito satisfatório Ver a Suna com ciúme Por mais que teve ali A Sugo Aquela A Sina E as outras meninas ali Ela nunca demonstrou ciúme E agora não Agora ela tá enciumada Pra caramba Pô velho Foi muito bom Gostei muito Tô satisfeito Com esse episódio Então o vídeo é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Vocês vão estar ajudando bastante Lembrando que amanhã Domingo 8h30 Eu vou estar lá no meu Instagram Em live Fazendo sorteio do mangá Tá certo galera Se você não participou Participe do sorteio Vá naquele vídeo Deixe seu comentário Se inscreve no meu canal aqui E me segue lá no Instagram Eu vou ficando por aqui Valeu Fui